Fala galera, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês fornecedor do que? De modinha, vim ver. Olha essa modinha galera, tem a blusa Califórnia, o pessoal tanto procura essa blusa aqui, eu tô aqui com a Rafaela, Rafaela, você quer moletom? Isso, moletom flanelado. Moletom canelado, flanelado né? Moletom flanelado. Quanto sai essa aqui Rafaela? Só R$35,00. R$35,00 e ela veste de um R$38,00 a um R$44,00? Sim. De um R$38,00 a um R$44,00, ele é meio vesti-lag né? Sim, dá pra usar com blusa. Que blusão lindo gente. E esse aqui, fala pra mim desse aqui, esse aqui é tendência agora né? É o TED. É o TED, e ele vem no formato encrópede agora. Quanto que sai esse aqui e que tamanho que veste? Ele veste de um R$38,00 a um R$42,00. R$30,00. De um R$38,00 a um R$42,00, R$40,00 apenas tá? Tem outras cores desse daqui, desse aqui? Tem, tem off e azul, cor em canto, mas vai chegar em posição. Esse aqui é off e azul. Esse aqui é off e esse é off e azul. E esse aqui só tem no off mesmo né? Isso. E esse conjunto lindo, Rafaela? Fala pra mim o tecido dele. Canelado. Canelado, no tecido canelado. É um conjunto né? Bem com bojo. E qual que é o valor do conjunto? R$35,00. R$35,00 esse conjunto. Gente, deixa eu ir mais longe aqui, pra vocês conseguirem ver. Calça flare, o própede e tem também a calça né? Essa calça moletom que é tendência agora. Todo mundo atrás dessa calça gente, aqui tem tá? R$35,00 no atacado? R$35,00 no atacado. R$35,00 no atacado. Ela vem com bolso também tá gente? Vem com esse detalhe aqui também na frente. Tem outras cores da calça? Por enquanto só tem preta. Por enquanto só preta. R$35,00. Conjunto tem outras cores? Tem. Telha, preto, off e nude. Telha, preto, off e nude. Conjunto lindo hein? Vamos lá, vamos mostrar mais aqui ó. A Clotes gente, é fabricante aqui do Brás tá? Tem banca aqui há muitos anos também a Clotes né? Conhecida aqui no Brás. Vamos lá naquele conjunto. Conjunto Chicago. Fala pra gente desse conjunto. Tá R$40,00 gente. Tamanho único. Serve até o R$42,00. E que tecido que é? Ele é um tecido de moletinho. Moletinho. Olha que bacana gente. Precinho ótimo hein? E esse cropped? Cropped com correntinha. R$20,00. E com bojo né? Tem bojo. E esse cropped aqui que é tule também né? Tule. Tem que ficar um corcelê né? Um corcelê. E vem com bojo também. Vem com um forro por baixo também né? Nessa parte aqui. Quanto sai esse aqui? R$25,00. R$25,00 apenas tá gente? Manguinha princesa. Lindo demais. E esse aqui ó, jaqueta jeans. Das famosinhas né? Das famosinhas, mais vendidas. Essa aqui é a mais vendida. Fala pra mim o jeans, certo? Sim. Tamanho dela? MG. MG. E o valor? O valor dela é R$70,00. R$70,00 apenas. Gente, olha essas saias. Saias é couro fake, né? Que fala? É couro ecológico né? Sim. Ela veste que tamanho essa saia? Até o 40. Até o 40. Do 36 ao 40. É tamanho único então né? Qual que é o valor dela? R$30,00. Tem outros tamanhos? Outras cores? Quer dizer... Preto e marrom. Preto e marrom gente. Olha que cor linda essa. E esse bode que é... É bode ou cropped? É um bode. É um bode. No tule também né? É um bode. No tule forrado. Quanto sai esse aqui? Ele tá R$25,00. R$25,00 apenas. Gente, o legal é que tem foto lá no Instagram deles tá? Na modelo. Pra vocês conseguirem ver a peça certinha. Com preço já. Com tudo lá pra vocês se informarem. Tá bom? Vou deixar o Instagram na descrição. E esse vestido aqui? R$25,00. Vermelho, preto e cinza. E é no canelado né? É no canelado de algodão. Canelado de algodão. É um tamanho único. Veste até R$1,42. Esse aí é um 4,4. Até um 4,4. Com bojo também né? Não fica transparente. E não fica transparente. E essa aqui também. Essa aqui é queridinha né? O pessoal já conhece a Clones também por essa camisa cropped né? Ela vem mais larguinha aqui na parte de trás. Tá vendo gente? Ixi, eu já quase derrubei aqui. E quanto sai esse aqui por favor? Esse tá R$35,00. Deixa eu tirar daqui que ela vai cair ó. R$35,00 gente. Camisa por R$35,00. A mulher deu risada que o negócio caiu lá. E qual que é o tecido desse? É um viscolinho com seda. Um viscolinho com seda? Isso. Gente, é peça linda hein? R$35,00 só? Uhum. Tamanho único? Uhum. E olha aqui ó. Tem moletom. Esse aqui é outro moletom? É um próprio de moletom. Crop de moletom, dá pra abrir ele aqui? Dá. Ah, é esse aqui ó, nem precisa. Desculpa. Esse aqui. Quanto sai esse aqui? R$30,00. R$30,00. Apenas R$30,00 gente. E o liso R$25,00, tá? E tem no liso também R$25,00, sem escrita nenhuma, tá? Tem na cor cinza, na rosa, na preta. Olha aqui ó. Esse aqui é o que? É cropped? É um cropped. É um cropped corcelê também? Parece um corcelê cara. Olha que lindo. Quanto sai esse cropped? R$25,00 em poliamida. R$25,00 em poliamida, com bojo. Apenas R$25,00, gente. Aqui na Clotes você vai encontrar na cor branca e na cor preta, tá? Olha o Califórnia, que eu mostrei lá o blusão, vesti-leg. Olha as cores que tem aqui. Clotes arrasando nas cores também. Muitas opções pra vocês. E a banca da Clotes fica facinho de encontrar. Eu falei o preço do jeans aqui? Vamos falar de novo? R$70,00. R$70,00. R$70,00 até, né, gente? R$70,00 a pena, gente? R$70,00 no modelinho novo. Olha o modelinho novo. É no preto. Olha só, o modelinho novo de aqui em linha. Ele é um cropped? Isso. R$36,00 a R$44,00, botão encapado. R$36,00 a R$44,00, botãozinho encapado. Quanto sai esse aqui? R$70,00 também. R$70,00 também, gente. Então você tem no cropped e tem ela no mais larguinho aqui. Cadê o cartãozinho da Clotes? Gente, a Clotes fica aqui na Rua da Juta. A banca é número? A1. A1. Número A1. Eu vou mostrar pra vocês aqui o shopping, tá? Olha aqui, ó. Shopping 150, número 150. Banca A1. A1, a primeira banquinha que tem aqui na Rua da Juta, ó. Rua da Juta é ali. Tudo isso aqui é Rua da Juta, gente. Ó, a saída da feirinha da concórdia é pertinho da estação. É só vir aqui que você vai encontrar. Banca A1, tá? Número 150, banca A1. Clotes. Clotes. Clotes Modas. Olha que peçazinhas. Galera, fez o pedido na Clotes, fala que veio pelo SOS Brás. Você vai ser muito bem atendido. E tenta um descontinho lá com a Clotes, lá. Fala, vim pelo SOS Brás, quero desconto. Chora lá que a moeda dá desconto sim, hein, gente? Fala, vim pelo SOS Brás.